Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração A voz que vem do coração